Investir na agroindustrialização de produtos da agricultura familiar aliada ao turismo rural. Essa é a receita de sucesso de muitas propriedades rurais no Rio Grande do Sul. A diversificação de atividades na propriedade contribui para a geração de renda e para a melhoria da qualidade de vida das famílias que vivem no campo. Na região norte do estado, em Frederico Westphalen, essa receita foi aposta para uma família que, além da sua agroindústria, está investindo no turismo rural. As belezas do meio rural e as delícias produzidas no interior, sendo desfrutadas em um ambiente aconchegante e acolhedor. Essa é a proposta da família Bertoletti, que abriu as portas da sua propriedade em Frederico Westphalen, para receber turistas e visitantes, que poderão apreciar as belas paisagens e degustar deliciosos pratos preparados com produtos da agricultura familiar. A agroindústria Sabores do Vale já é conhecida por seus excelentes produtos, como a mandioca processada e as geleias dos mais variados sabores. E agora também fará parte do turismo rural de Frederico Westphalen, agregando mais uma atividade na propriedade rural. Bom, a agroindústria Sabores do Vale iniciou-se em meados de 2015, com a ideia de colocar, sentindo a necessidade de pôr uma agroindústria de mandiocas. Então, a gente foi atrás, junto com a Ematera, desenvolvemos um projeto. E a partir de 2018, a gente começou com mandiocas e geleias, então, na agroindústria. Em 2019, foi a inauguração da agroindústria Sabores do Vale. A partir disso, a gente implantou morango na propriedade, uvas. E, com o passar do tempo, o pessoal vinha comprar e visitar a propriedade, a gente achou necessidade, então, de pôr algo a mais, fazer algo a mais. E aí, a gente, então, está aí com esse café na propriedade. Hoje, aos domingos, a gente vai servir, então, esse café, um café colonial. O pessoal aí, que irá ter essa experiência, não é só vir, tomar um café, é poder colher o morango, colher uma uva, e passar aí um momento agradável na propriedade Sabores do Vale. E essa diversificação de atividades, incluindo o turismo, é uma boa oportunidade para vocês? É ótima, né? A gente vê aí, vem dois anos de pandemia, e as pessoas sentiram essa necessidade de sair um pouquinho também da casa, né? E procurar algo novo, né? E a gente está explorando esse espaço aí. Então, oferece café na propriedade Sabores do Vale. A EMATER sempre acompanhou a família Bertoletti, contribuindo no processo de legalização da agroindústria, e também está junto neste projeto de turismo rural, orientando e auxiliando a propriedade da família. A propriedade, ela é uma propriedade dentro de uma rota turística, né? De um lugar bonito. Também surgiu a ideia de fazermos, então, preparar essa propriedade para turismo rural. E aí surgiu a ideia de fazermos, então, um café. Aonde não temos só o café. O café é um dos atrativos. Aqui nós vamos ter também passeios de carroça, nós vamos ter pesca e pague, colha morango e pague. As crianças, por exemplo, das famílias vão vir aqui colher o seu morango, pesar, levar para casa. Nós vamos ter outros atrativos também que estão sendo pensados, como pracinhas, como local para as pessoas virem acampar, entre outros. Mas hoje, iniciamos com o café. Então, esse café, ele vai ficar dentro de um projeto turístico, né? Que também foi pensado pela Secretaria Municipal de Turismo, né? Em parceria com a EMATER. E o que a gente gostaria de destacar também nesse café, é os produtos que estão sendo oferecidos, que a sua grande maioria são produtos que a propriedade está produzindo. Então, são feitos com todo o carinho, com todo o amor, aonde as pessoas vão vir aqui, então, tomar o seu café, desfrutar desse lugar maravilhoso, é um vale muito lindo, aonde aqui nós temos, então, o barulho dos pássaros, né? Nós temos o sossego do interior. Aqui é um lugar de paz. E quem vier para cá, vai desfrutar, então, de um ambiente maravilhoso. Música Legenda Adriana Zanotto